e salve rapaziada frajola aqui para mais um vídeo olha aí velho hoje de ranqueada viu hoje ranqueada para mostrar mais ou menos como que eu jogo as táticas isso para subir ponto né não para brincar para ir no puxadão a loucura não já caiu aqui em clock tower não aconselho você cair em clock tower viu caiu aqui clock e tem um do aqui na nossa frente o rai tá bem posicionado bem também ó tem que ter um gelo velho tem que ter um gelo mas é um cagão aí já tava subindo para pegar ele mas tá melhor não ir tá melhor não ir fica deixa eu dar uma luteadinha aqui enquanto ele tá miada ali ele tá procurando um kit coletinho aqui um kit coladinho uma rzinho daquela rajada em cima eu acho que tá na casa tá os dois na casa lá 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 na janela se esconde nunca dá ali parado viu fi se não tu toma um capa e lasca teu parceiro aqui ó coletinho bem docinho vamos que vamos vamos que vamos insanidade total ó eu preferi não trocar é melhor não trocar com os caras e lutear cara lutear você precisa lutear entendeu e não adianta você querer camperar logo de cara sem ter um lutezinho mais ou menos na mão porque velho o primeiro cara que vim ruxar em vocês e vim ruxar em você né vai dar ruim velho vai dar ruim e agora vamos seguir a gente se tá aqui ó eu tô tipo tá vindo os passos tá vendo parece que os caras estão por aqui mas eu acho que não foi só engano a gente vai continuar luteando aqui por baixo de boinha eu já tô de colete 3 é raiva tá sem nada ainda acho que tá com colete 2 né que ele pegou é exatamente colete 2 tá sem capa sem capa sem capa e no tiago olha o carrinho azul carrinho azul é bom carrinho azul é bom pra dar fuga pra pegar safe meio de safe é sucesso olha aí dando nadinha aqui esses caras vão dar uma rajada em mim não pode ser besta não viu não pode ser besta não viu não pode ser besta não não demora aí disse que a rota do avião foi pra outro corpo quer dar uma olhada lá em hangar ou se a gente dá uma luteada mas eu disse pra ele aqui que pode ter gente vai ter que ruxar em nós e nós vai ruxar nele vai ser desse jeito pera aí meu filho tá estressado é foi o vento vamos nessa vamos nessa vamos nessa partiu o hangar de boinha o 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 tem segredo galera não tem segredo é só você manter a calma a tranquilidade saber conversar com teu parceiro fica aqui fica ali se posiciona bem ele vai subir se ele for em tu eu vou nele você entendeu não os dois saem desesperado ai meu Deus do céu vou matar ele porque não calma respira pensa entendeu você entendeu eu vi que os caras era ss esse aqui é do suicídio squad o 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